A CIDADE NO BRASIL Nada do teu futuro vai parecer com o teu passado Eu não sei o que você sofreu lá atrás Mas o que tá vindo agora são os melhores dias da tua vida Hoje eu falo com multidões, mas eu comecei com 10 Se você quer começar, grande cuidado, quem nasce grande é monstro Graças a Deus agora, depois da temporada que o Tiago passou no Brasil Chegou a nossa vez aqui em Lisboa Jesus começou pequenininho, saindo do ventre de uma mulher E você quer começar, grande? Tiago, por que você tá falando tudo isso? Porque está escrito que as palavras têm... Deus abençoe Portugal! Paz e prosperidade! Café com destino A sabedoria diária que transforma a sua vida Com papel e caneta na mão Porque já vai começar Bem-vindos a mais um Café com destino Hoje, terça-feira Terça-feira é dia de que, Wesley? De descanso Terça é dia de descanso? Muita semana Ah, não, sabe? Descansar no senhor Ah, descansar no senhor Vê quanto o cara tá distraído? Eu também É o cara, dia de descanso, terça-feira Vamos descansar É, descansar no senhor, né, Wesley? Ó, gente, nós estamos animados Porque nessa semana nós estamos falando qual assunto? Oração Oração Inteligente Oração inteligente É a série dessa semana, né? Se você assistiu o Café com destino de onde Nós lançamos um desafio Vai começar orando 5 minutos na segunda ontem Hoje você vai orar 6 minutos Amanhã 7 minutos na quinta 8 E na sexta-feira 10 minutos Né, Wesley? Nós vamos te ajudar a orar Vamos orar juntos Olha A matéria de hoje vai ser muito especial Vou te ensinar algo que mudou muito, assim A minha forma de ver oração Então já começa compartilhando Envia pro máximo de pessoas Envia pro máximo de pessoas É A live de hoje Pessoas que precisam entender sobre oração Se você é aluno novo Não deixa de comentar aqui agora no chat online Eu sou aluno novo Tô começando agora Coloca o emoji do cafezinho Já se identifica como aluno Então pra você ser um aluno oficialmente Você precisa estar inscrito Se você tá me assistindo agora e não tá inscrito no canal Para um segundinho da sua vida Vai lá no botão inscreva-se E também você Ativando os sininhos e se inscrevendo no canal Você recebe tudo do nosso canal em primeira mão Importante também curtir o vídeo, né, Wesley? Porque quando curte o vídeo, o que acontece? O YouTube entrega também O YouTube, ele entende que o vídeo é relevante E entrega pra mais pessoas, tá bom? Olha, vamos direto ao ponto hoje Olha Importante você pegar papel e caneta pra gente começar Porque eu vou ler um versículo muito forte do apóstolo Paulo Na sua primeira carta ao discípulo Timóteo Paulo era um grande instrutor, né, era um grande mentor Ele escolheu alguns jovens e foi treinando Dentre eles, Timóteo era o mais próximo E olha o que ele escreve no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo Antes de tudo Eu recomendo Que se façam súplicas Anote aí Súplicas Orações Intercessões E ações de graças Por todos os homens Paulo aqui num versículo só dá quatro modelos diferentes de oração Súplica Oração Intercessão E ação de graça Por todos os homens Ou seja Tem homem que você vai ter que suplicar a Deus Por exemplo Seu filho tá internado na UTI Irmão, não é oração É súplica Em nome de Jesus Pelo amor de Deus Não é assim? Cura meu filho Você tá numa situação Olha Uma vez Eu tava numa situação de perigo Eu morava no Rio de Janeiro Eu tava no meio de um assalto Sofrendo um assalto Numa situação de perigo Eu lembro, cara Como é a súplica A diferença de oração e súplica É a intensidade É a urgência do que você tá pedindo E eu na mente falava Em nome de Jesus Não deixa eu morrer assim É uma coisa do coração É uma súplica Você tá implorando Súplica é implorar Suplicar é implorar Então Quatro modelos Que o apóstolo Paulo Nos explica aqui Primeiro Súplicas Segundo Orações O que é oração? Wesley Conversar Puxa, muito bom Orar é conversar com Deus A diferença de quando você fala com um ser humano Você tá só conversando Quando você fala com Deus Você tá orando Essa é a diferença Igual quando você fala com teu amigo Você fala com Deus O termo oração é porque você tá falando Com alguém que você não vê Mas você sabe que existe e te ouve Então, orar é conversar com Deus Deus, meu dia hoje foi tão corrido Senhor Poxa, que bom que você esteve do meu lado Senhor, me dá sabedoria pro dia de amanhã E sabe? Você não tá suplicando nada Você só tá conversando com Deus Terceiro Intercessões O que é interceder? Teixeirinha Você que é um grande teólogo É orar em prol de uma situação Não É orar em prol de alguém Intercessão É você não falar nada de você Não pedir nada pra você Eu vou dobrar meus joelhos Eu vou falar com Deus Por causa de outra pessoa Estou intercedendo por ela Então, olha o que o apóstolo Paulo fala Aprenda a suplicar Ou seja Pedir Implorar Clamar Quando tem que clamar E implorar a Deus Aprenda a orar Que é conversar com Deus Uma coisa mais diária Aprenda a interceder Ou seja A investir o seu tempo de oração Mas pedindo por outra pessoa Lembre-se que Jó Só recebeu o seu milagre E a sua restituição Quando orou pelos seus amigos Quando intercedeu E quarto Ações de graças Aprenda a agradecer O tempo todo A Bíblia diz em tudo Dá e graças O tempo todo Na sua dificuldade Senhor, muito obrigado Essa dificuldade só pode estar vindo Pra me fortalecer Porque eu ando na tua presença Eu tenho orado constantemente Então não tenho dúvida Que essa dificuldade Não veio pra me matar Muito obrigado Senhor Porque vai ser um aprendizado Ou seja O tempo todo Até nas coisas ruins Estar agradecendo São os quatro tipos de oração Que o apóstolo Paulo nos ensina Súplicas Orações Intercessões E ações de graças Por todos os homens Aí ele vai dar alguns exemplos aqui O Erle Pelos reis Pelas autoridades Pelos governantes Ore pelos reis E por todos aqueles Que exercem autoridade Para que nós tenhamos Uma vida tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade Ou seja O apóstolo Paulo Tá mandando você orar Pelas autoridades Não é porque você gosta delas Não, Erle É pra que a gente Tenha uma oração pacífica Pra gente tenha uma vida pacífica Perdão Pra que a gente tenha Uma vida mais tranquila Tá escrito Então independentemente De quem você votou Pra presidente Você tem que ajoelhar E orar pelo presidente atual Senhor Dá sabedoria a esse homem Porque se ele canetar Algo errado Quem vai sofrer é o povo A bíblia diz Ora por todo mundo Pelos reis Pelos que exercem autoridade Para que a gente Tenha a vida mais tranquila É A gente tá orando por ele Mas pra gente ser abençoado Isso é bom e agradável Diante de Deus O nosso salvador Que deseja que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao conhecimento Da verdade O que ele tá falando Você vai ter que orar Por pessoas que ainda não são salvas Por pessoas que você nem gosta Por pessoas que você não concorda Mas é da vontade de Deus Que todos se salvem Então você vai ter que orar Olha só Pois só há um Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo O qual se entregou a si mesmo Como resgate por todos E esse foi o testemunho Dado em seu próprio tempo Então o apóstolo Paulo aqui No capítulo 2 Da sua primeira carta a Timóteo Deixa claro Que nós temos quatro tipos de orações A súplica A conversa Que é a oração A intercessão Que é pedir por alguém Orar por alguém E ações de graça Que é agradecer o tempo todo E por que nós temos que orar? Primeiro Por aqueles que governam Para que a gente tenha a vida mais tranquila Pelos homens de coração duro Para que eles venham a se converter Ou seja É tanta gente que você tem que orar Que você nem gosta Você nem concorda Mas a Bíblia tá falando Que você tem que orar A pessoa fala Gente O Tiago me deu o desafio De orar cinco minutos um dia Seis minutos no outro Sete minutos no outro Dez minutos Eu nem tenho tanta coisa Para falar assim Não tem não? Lê a Bíblia aqui Depois de você orar Por todos os seus problemas Você começa a agradecer por tudo Depois de você agradecer por tudo Você começa a interceder por alguém Depois de você interceder por alguém Você começa a suplicar Ah, eu não tenho ninguém Dentro da minha família Então ora pelas crianças Que estão no hospital de câncer agora Ora pelas famílias de Blumenau Que semana passada Tiveram uma tragédia Não tem tanta súplica Para a gente fazer Ações de graça Até por coisa ruim A gente tem que agradecer Quanto mais as coisas boas Que a gente finge que não aconteceu Só porque não era do nosso jeito Mas foi algo bom para a sua vida Agradece Ou seja E para quem Quem intermedia Essa oração entre os homens e Deus Está escrito Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Então você Eu te expliquei isso ontem Você ora para Deus Em nome do seu filho Jesus Cristo Então Isso aqui é uma dica importantíssima De oração Isso aqui é um Golpe de mestre Para quem quer Se aproximar de Deus Através da oração O desafio de hoje É orar 6 minutos Ontem começou com 5 6 minutos Então o programa no teu relógio Qual horário você vai parar hoje Para orar 6 minutos Aí você já Começa a basear a tua oração Ou na súplica Ou na oração Que é conversa com Deus Ou na intercessão Você vai orar por alguém Ou na ação de graça Baseia as tuas orações Né E guia Agora olha só Tiago O que eu tenho que fazer Ter uma oração Só para a súplica Depois uma oração Só para a intercessão Olha Se você não está Em nenhuma necessidade Específica hoje O que eu te aconselho a fazer É na mesma oração Você envolver os 4 Então separa 15 minutos Por exemplo Quando você tiver Um ritmo de oração Mais avançado 15 minutos Você consegue fazer Nos 6 minutos de hoje Só se for rápido Mas você pode começar Recomendo que se faça um súplica Começa suplicando por algo Ou seja Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Pelas famílias de Blumenau Que semana passada Tiveram Senhor Uma tragédia Sem reparação Te peço Pelas crianças Que estão no hospital do câncer Em defesa Senhor Eu te peço Senhor Por quem está passando necessidade Se você tem uma necessidade Na sua casa Senhor Eu te peço Para aquele meu primo Eu te peço Para o meu pai Que está doente Eu te peço Súplica Súplica Implora a Deus Segundo Conversa Deus Você tem acompanhado Minha vida Sabe que eu tenho tentado Me aproximar de ti O que eu posso fazer Senhor Para te agradar mais Aí conversa Não está mais suplicando Está conversando Oração Terceiro Intercessões Aí você começa Senhor eu te peço Por esse vizinho Que tem implicado comigo Para aquele colega de trabalho Que tem me perseguido Eu libero o perdão Desde já Senhor Eu te peço Sabedoria Senhor Para lidar com aquela pessoa A que aquele coração De pedra Se transforme em coração de carne Amolece aquele coração Muda o caráter daquela pessoa Está intercedendo Quatro Ações de graça Você termina A oração E eu te agradeço Senhor por tudo Te agradeço pela vida Pela saúde Pelos filhos que tu me desce Senhor te agradeço Porque eu já não era nem Para estar vivo Mas Senhor me blindaste Nessa terra Aí você vai agradecendo E encerra a oração Só em quantos minutos você foi Amém? Está te ajudando? Se isso aqui Se essa dica de oração Está te ajudando Comenta agora Aqui no chat online Comenta nos comentários Tiago Está me ajudando muito E não esquece de enviar Isso aqui Para pelo menos Sete pessoas Que precisam Mas precisam mesmo Escutar A aula do Café com Destino De hoje Tá bom? Ó Assiste a palavra de domingo No Youtube Todo domingo 10 horas da manhã Tem Youtube Tem pregação inédita No Youtube Assiste a palavra desse domingo Foi muito forte E eu te espero amanhã Às 7h57 Aqui no Café com Destino Cada princípio cumprido Te leva para um destino diferente A honra acelera o nosso destino A gratidão não tem prazo de validade E a gratidão É o primeiro degrau Para você subir a escada da honra E se você sobe a escada da honra Pode anotar o que eu estou te prometendo Você será inabalável Nada e ninguém consegue tocar E quem cumpre o princípio da honra Uma pessoa que quebra princípio Tá devagar de limitação Limitação emocional Limitação na vida conjugal Limitação na criação dos filhos Não tem como viver quebrando princípios E se dar bem nessa vida Não tem como